Pode ser bonito, mas nada é migalha. Olha os outros lá dentro. Um monte. Um, dois, três, quatro, cinco. Essas duas são minas também. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco. Olha o veneno! Olha o veneno! Olha o veneno! Olha o veneno! O veneno é no jato. Cascavel. É o quarto dela. Aqui, ela subindo. Olha o veneno. Olha o veneno. Essa é a... Cascavel. Aqui, olha a Lana. Não precisa pegar. Essa é a cascavel. Ali tem! Um matão dessa aí, lá no mundo. Eita! Olha o chucado dela, mãe. Essa aí quer brincar. Essa aí quer brincar. Eu tenho quatro anos. Luís, quer brincar aqui? Ah, é?